Muito pelo contrário, apesar da minha decisão de sair de casa, a minha irmãs mulher continuava sendo muito coerente, eu não entendi até como alguém podia ser tão evoluindo, claro que minha família, minha família é toda a família. A próxima área do game é Long Labirate, livraria longa, the long time come bread. Esse bicho que tem muita vida, velho. Olha, deu o primeiro aqui. Uma, uma maldita. Oh, que rato. Bora, bora. Ai. Ai. Tô de rato. Brasco, tá aí, ó. Ah, caramba, eu odeio essa pulga. Ah, filha da puta. Bora pra aqui, hein. Olha o carro. Ah, fiquei em canso. Peraí, eu tô envenenado ou encurso? Encurso. Ai, tô tomando, velho. Mão vazia. Mão vazia. Agora sim, eu tô com... Por isso que eu tava sentindo os meus golpes meio estranhos, meio fracos. Morre. Mão vazia. Segundo level up. Ai, seus putos. Ainda. Mão vazia. Mão vazia. Mão vazia. Mão vazia. Mão vazia. Aquele dia, na casa da Dani. Livro das Fadas. Obtido. Onde também eu me senti em casa. Aconteceu uma coisa que... Vem cá, vai pra tomar um golpe crítico Bernardo, tá ficando doido de ficar gritando igual um maluco Eu demorei um pouco pra entender Ou é você, mestre Alucard O que você quer? Eu preciso de sua ajuda Jovem mestre, eu sou quem, querido mestre? Você venceu a Antshale Sério? Milionetes Eu quero isso Quero isso também Libret card, eu quero dois E porção, todo o dinheiro Nossa Ai, ai, ai Isso aqui vai ser uma beleza Bora pra esse lado aqui agora Vou pegar aqui a água benta E ver a cutscene Então, nós encontramos novamente a Alucard A amizade, eu entendo Isso é forte Esse castelo é diferente Quando eu lembro daquilo Esse castelo é a criatura do mal Tem muitos pequenos Essa é a verdade Minhas memórias Ô, bem É normal aí, Bernardo, grita aí Royal Chapel Capela real Gata salva Bora pro lado aqui Aquamarine Eu muito Eu lembro muito desse filme Aquamarine Esse filme é muito maneiro Epa Morreu, Bonifilace Quem nunca enche o sábio Que sai do castelo Opa, uma cutlax Ele dropou uma cutlax Corne Corne e guarda É o guarda-corno Que isso sim, velho Sai Opa, dropou uma encerna Uma tivê, não Vou matar essa droga Dessa espada espectral Eu tenho muita vida Tem que matar esse filme logo Tomou um crítico bonito, cara Cai o rover Gogo 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 Meu amor Eu seguido Eu tô saindo aqui Da rodoviária E sabe aquele meu tio Que eu gosto tanto Aquele que eu falo muito dele Então Ele me mandou uma mensagem Chamando pra ir com namorar O aniversário Com o barzinho Mas olha Eu escuto aqui Deixa eu te falar Umas 11 horas Eu tô aí, viu Como assim, bicho Que tiro é esse Aquele Eu já te falei Parece esse dele Aquele tio Olha aqui, meu amor Eu não posso simplesmente Dispensar ele, né E o traí Eu já tô na rua Eu vou passar lá Mas é rapidinho Ah, ah, não Eu não entendi O bicho É sério mesmo Fiz uma surpresa Pra você aqui Eu tô te esperando Até agora E você vai sair de novo Ah, tá bom Vai, já que você prefere Sai com ele Vai, ok Vai lá Sai com ele Que Nike shield Nossa, eu ouvi um bug aqui E você ligou na cara Bora, loirocate Ai, caraca Maldito bicho Morre aí Morre aí, pô Tem mais uma Tchau Tchau Maldito bicho Ah, esse cara Esse cara que dropa aqui Esse cara que dropa aqui Um escudo Mãe, mãe Hoje você vai comprar um álcool pra mim Hoje você vai comprar um álcool pra mim Não é hoje você vai comprar Eu compro se eu quiser Não é você mandar Opa 250 de ouro Traição é horrível Não é like Zero game Detonar Desapareceu Nossa, a mulherzinha tá chorando Fui traída por todos Quase um mês Eu fiquei sem nada Pra nada Pra ninguém Ficar Ah, aquela espada desgraçada Eu nem sabia se eu queria isso mesmo Mas eu tava nesse dia Morre desgraçada Vá achando que eu vou morrer aqui, velho Vá achando que eu vou morrer aqui, velho Sai 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 daqui Tem que morrer Morreu lá embaixo Olha a tua Ficou miserável Como aí Life Silver Plane Ai Faldito o cara da lança O cara da lança É um curso de luta É um curso de luta É um curso de luta A gente Sininho A gente Você tem Se me Extrema O cara da lança É um curso de luta O cara da lança É uma coisa de que Uma luta Verdadeira É um curso de luta Esse vídeo foi interessante Esse aí que eu tava vendo A mulherzinha sofreu pra caramba Foi dar a fazer filme com o cara E achou outro homem Ai, tem que morrer pra esse bicho Peraí, mais um zirco O cara desgrama Fácil E aí E aí E aí E aí E aí Voz Hipogrifo Calma, 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 calma Eita, velho, vai fugir de mim não, cara Eita, maldito Para de correr Não morreu, velho Finalizado, boss Hipogrifo Impressionante Você é muito forte O que você está fazendo aqui Você está certo Estou procurando o nome Hit Belmonte O Belmonte Clã Trava o Belmonte Ele desapareceu Ele desapareceu Um ano antes E eu estou aqui Procurando por ele Por favor, me ajuda a procurar Você está louca, minha garota Obrigado Você é um grande cavaleiro Tá, vamos traduzir direito Não, vamos traduzir Não importa que eu traduzi Seu vagabundo Nossa, na frente Ai Toma aí Monster vai O Tchuu O Mondroque Hmm Obrigado.